Sejam bem-vindos ao canal Comando das Favelas. O traficante Álvaro Malaquias, mais conhecido como Peixão. O que vem acontecendo nos últimos dias aí. Tino Júlio tem feito muitas imagens do muscrito fofoqueiro no Complexo de Israel. Ou seja, Parada de Lucas, Vigário Geral, Cidade Alta, Pica-Pau e Cinco Bocas. Com isso, desarticulando a quadrilha do Álvaro Malaquias, o Peixão. E tudo por causa de denúncias de moradores do asfalto. Que estão denunciando que Peixão está fechando as ruas ali. Coibindo as pessoas de atravessar por um lado e para o outro. E também com revista de celulares para saber se tem alguém caguetando a sua quadrilha. De outro lado, aconteceu uma apreensão de alguns veículos dentro de um galpão. Onde Peixão estaria furioso e perdeu diversos carros dentro desse galpão. E por incrível que pareça, tudo foi registrado e ocorrido pelo mosquito fofoqueiro. Que nos últimos dias aí, vem filmando o Complexo de Israel diariamente. Coisa que não vinha acontecendo e está acontecendo excessivamente. Como vocês podem acompanhar aí na TV Record. Para quem acompanha o Tino Júlio aí, sabe que ele sempre faz aquele trabalho do mosquito fofoqueiro. E aonde entra o Peixão nessa situação? O Peixão estaria impondo a Igreja Universal para sair da localidade. Ou seja, para sair do Complexo de Israel. Ou seja, porque todos nós sabemos que a Record é da Igreja Universal. E o Tino Júlio, por trabalhar na Record, o Peixão está querendo tirar todas as Igrejas Universal ali do Complexo de Israel. Coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ele já está levando para o lado pessoal. E por incrível que pareça, membros da Igreja já estão insatisfeitos com o atual chefão. Na qual o mesmo diz pregar a palavra, diz que é exército de Deus vivo. Tem lá as loucuras dele lá. Porque a gente sabe que aquilo ali é um falso profeta. E isso vem ocorrendo porque o Tino Júlio... Porque o Tino Júlio está filmando o Complexo de Israel diariamente. E Peixão estaria muito bolado com isso. Muito insatisfeito com o que vem acontecendo na sua comunidade. E por incrível que pareça, ele não quer mais a Igreja Universal aos arredores da sua comunidade. Porém que isso ainda não foi nada decretado. Ainda tem a Igreja Universal sim naquelas localidades ali. Mas vamos ver como é que vai ficar os próximos capítulos. O que vocês acharam disso aí, galera? Deixa o like aí para fortalecer. Compartilha nos grupos de WhatsApp. Entendeu? Comenta aí abaixo. E lembre-se, a vida do crime não compensa.